Sol, Lá, Dó, Dó, Sol, Lá, Dó Sol, Lá, Dó, Dó, Sol, Lá, Dó Pode andar pra qualquer direção, tá? Mas tenta manter esse pulso Lá, 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 Dó, Lá, lá, Dó Lá, 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 Dó, Lá, 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 Dó Lá, 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 Sol, Lá, Lá, Sol Lá, 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 Sol, Lá, Lá, Sol Sol, Lá, Dó, Dó, Lá, Sol Sol, Lá, Dó, Sol Aleatoriamente, do lado daquela S Mas não vamos manter esse pulso aqui É legal entrar no pulso, né? Eu vou cantar Sol, Lá, Dó, Sol, Lá, Dó Repete Sol, Lá, Dó, Sol, Lá, Dó Dó, 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 Lá, Dó, Lá Agora Vai Sol, Lá, Sol, 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 Lá, Sol Sol, Lá, Sol, Lá, Sol mas tenta manter esse pulso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL